Antes de recebermos aqui os nossos convidados, nós já conseguimos, antes de mais acalmar o de oi, ele está bem, ele chegou a ter uma queda de pressão, né Pedro? Mas está tudo em paz com ele agora. Nós temos mostrado aqui no plantão, nos últimos dias, a aparição de cobras na zona urbana aqui de Poços de Caldas. Bom, isso tem preocupado a população e também o poder público. Quase todos os dias nós temos noticiado aqui no plantão a aparição desses animais silvestres e peçonhentos nas casas, já contamos de estabelecimentos comerciais também, e até recentemente embaixo de um carro lá no Bortolã. As cobras ou as serpentes estão indo para todos os lugares. Eu quero fazer uma pergunta para você. Nós temos uma matéria antes de apresentar aqui os nossos convidados. As cobras já estão aqui. Aliás, nós temos convidados e convidadas no programa de hoje, viu? O que você faria, pergunta para você, o que você faria se deparasse com uma cobras, é a pergunta que eu faço para você. Acompanhe a matéria e na volta tem cobras ao vivo aqui no plantão. É isso, Paulo Marcelo e a todos que nos acompanham aqui pelo plantão 47. Alguns casos que, inclusive, já noticiamos aqui no plantão 47 têm sido registrados, viu? E o detalhe principal é que muitas vezes nós temos exatamente isso, viu? O registro de captura de animais silvestres ou até mesmo cobras e escorpiões aqui em Poços de Caldas. O Corpo de Bombeiros que realiza esse trabalho aqui na cidade. Mas nós saímos aqui pela Rua Assis justamente para fazer essa pergunta, viu, Paulo? Será que você de casa, você que está passando por aqui, saberia o que fazer frente a uma situação dessa? Se na porta da sua casa ou do seu serviço você encontrasse uma cobra ou escorpião, o que você faria? Mata. É de medo. É mata. Olha, de imediato a reação é matar. É realmente matar para que não pique nem a mim, nem a minha esposa, nem meu filho, ninguém. Seria isso. Você faria isso também? Ah, eu acho que sim. Ou então chamaria o marido para matar, né? Não sei, não. Não tem nem ideia? Nem ideia. Tá bom. Obrigado, viu? Está vendo, Paulo Marcelo? O detalhe é esse, viu? Muita gente não sabe o que fazer, se encontrar um escorpião ou até mesmo uma cobra. Outros já preferem extinguir, viu? Matar o animal e tudo mais, mas sem saber. Por isso nós fomos também lá no Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas justamente para entender quais são os procedimentos e o que deve ser feito por um leigo, por uma pessoa que realmente não sabe nem a sua reação frente a uma situação dessa. Nós tivemos, desde janeiro de 2017 até final de agosto, 642 ocorrências relacionadas a animais peçonhentos, captura de animais, cães, gatos, gambás, capivaras, morcegos e dentre outros animais. Tá certo. Falando um pouco disso, esse trabalho é mais um da gama de serviços que é feito pelo Corpo de Bombeiros também. Justamente. Nós temos, em média, o atendimento de uma ocorrência por dia relacionada à captura de animais agressivos, perigosos. E nós orientamos a sociedade para que não agrida o animal, procure isolá-lo e chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros. Nessa questão também, falando a pessoa mais especificamente sobre cobra, se nós tivemos até um registro recente e tudo mais, o que deve ser feito? O senhor até falou de isolar e tudo, mas se fugir, não tem que correr atrás de nada, como é que é? A providência é identificar o animal, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, para que a gente possa efetuar o transporte para a sala vermelha da UPA, que é a unidade de referência para tratamento de animais peçonhentos. Tá certo. E por outro lado também, se a pessoa tiver alguma complicação e tudo, já é nesse sentido também que é feito o atendimento. O transporte tem que ser feito imediatamente, devido à debilidade da pessoa, que foi picada por um escorpião, uma aranha ou uma serpente. Então o tratamento tem que ser imediato e o socorro também. Então nada de matar as cobras, viu? Chame o Corpo de Bombeiros imediatamente, 193, eles vão chegar lá com todos os aparatos técnicos específicos, para que depois esse animal, se estiver em condições saudáveis, como uma cobra, possa ser depois devolvida ao seu habitat natural na natureza. As imágenes são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47.